Pessoal, Mara Boneca Reborn chegando pra vocês com uma novidade pessoal Olha o que eu trouxe aqui pro canal, a nova integrante do canal Olha só pra vocês verem, mamãe, vovó, bisavó e as princesinhas A nova integrante do canal, a mini bebê Reborn Olha, de bem de pertinho, olha Toda de vinil siliconada, olha pessoal Eu trouxe pra fazer um sorteio pros meus inscritos Quando eu completar 200 inscritos, eu vou sortear essa mini bebê Reborn pra vocês Olha pessoal, toda de vinil siliconada Pode dar banho, hoje ela vai tomar o primeiro banhinho Não pode ficar aparecendo muito aqui não, que o YouTube não gosta Então, vamos dar um banho nessa bebê Vou botar essa toalhinha aqui pra dar uma disfarçada Então, vamos lá, bebê Rápido pessoal, olha Olha pessoal, é a nova bebê do canal, ó Sabonete de bebê, ó Olha só Vamos dar um banho nessa criança Aí pessoal, tá gostando? É a nova bebê do canal, a mini bebê de silicone, vinil siliconado do canal Mara Boneca Reborn Quando eu vi, eu falei, não, tem que levar pra sortear lá no canal, pras meninas que gostam de beber Olha que delícia de beber pessoal Olha lá, olhando pro Chilequim, olha o Chilequim ali pessoal Mascote do canal Fala com o pessoal, Chilequim Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, ó, vendo a nova entregante do canal Tomando banho Ela tá olhando pra mim pessoal Tá vendo pessoal? Até o Chilequim gosta de ficar aqui Vira pra cá, bebê Olha as costinhas dela pessoal, olha Ó Ela pode dar banho Vocês podem dar banho nessa criança Olha só Não pode ficar aparecendo, né? Que o YouTube não gosta que aparece Então é só pra vocês verem que é esse bebê que pode dar banho Olha Ó Ó, avô rostinho Olha aqui, foca aqui, olha Olha Aqui, olha que boquinha que parece de criança mesmo, de bebê mesmo, ó Ó Tá vendo pessoal? Então é isso, espero que vocês estejam gostando do vídeo Tá pessoal? Senta aí, bebê Lá vai as costinhas Que eu trouxe pra sortear pra vocês Tá gostando pessoal do vídeo? Então é isso, ó Ó, vocês podem dar banho nesse bebê Não tô acostumada com bebê pequeno Meus bebê aqui são tudo grandes Então é um bebê Então é um bebê Então é um bebê Prematuro Tá? Tá? Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, pessoal Deixa seu like, compartilha pro canal crescer Tá pessoal? Olha o tamanho da calcinha que veio com ela Que eu não tenho roupa aqui pra esse bebê Então vou ter que fazer roupinha pra ela Vou botar a calcinha pra poder mostrar melhor pra vocês O pé dela O pé dela parece pé de bebê de verdade Peraí, bebê Já tem todo o movimento das perninhas Pronto, agora pode ver melhor Já tampou aqui Olha pessoal Ó Olha esse bebê De vinil siliconado Olha, ó Olha os pezinhos, ó Ó Ó, parece bebê de verdade Pode até, pessoal Passar um talquinho Ó Esse bebê merece um talquinho Ó Vai ficar bem cheirosinho Olha o vestidinho que eu tinha aqui Ainda bem que eu guardei esse vestidinho Que agora serve pra essa nova integrante Não tem nome não, pessoal Se vocês quiserem me ajudar a dar um nome pra ela Deixa nos comentários Duda Olha aí pra você ver, Duda Mini bebê reborn do canal Me ajuda a escolher um nome pra ela, Duda Ela é muito pequenininha E só vive assim, olha Rindo Ela veio com essa coisinha aqui, ó Pra botar aqui Um charmin, ó Eu tinha essa meia em casa Aí eu Vou botar no pezinho dela A outra Espero que você esteja gostando, pessoal Olha aqui a touca Pra poder dar um charmin Pra não ficar com essa careca aparecendo Né Espero que vocês estejam gostando Que eu fiz esse vídeo com muito amor pra vocês Pra vocês, vovó, mamãe Crianças Meninas Que gostam de brincar de boneca Tem que brincar mesmo Menina de boneca Tá? Vamos dar o leitinho dessa criança Porque é prematura Mama de três em três horas Deixa eu tirar essa toalha aqui Pra vocês verem ela melhor Tá vendo? É tão pequenininha Que a meia sai do pé Olha só, pessoal Não é bonitinha? Olha só Vou deixar ela assim Pra vocês verem melhor Vou dar o leitinho pra ela Ó Aí, ó Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Vou botar bem de perto Pra vocês verem essa bebê Ó Mamando Olha só Bem de pertinho Tá vendo, Duda? Mini bebê reborn Olha Que pode dar banho Ó Mamando, olha Vou tirar a mamadeira Pra vocês Olhar a boquinha Que boquinha linda, Duda Olha Olha, pessoal Ó Mini bebê reborn Ela tem 33 centímetros De Boniteza De alegria Como ela é alegre, pessoal Ó Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando do vídeo Dessa nova novidade, tá? Então compartilhe pro canal crescer Deixa seu like Vou botar essa chupetinha Mas eu tenho que arrumar uma chupeta menor pra ela E é isso, pessoal Espero que vocês estejam gostando E até o próximo vídeo Tchau Beijo pra todo mundo Tchau